São performances que contam a história de um lugar que se transforma num verdadeiro reino. É um formato totalmente diferente, onde o público na verdade não assiste sentado, assiste o espetáculo de dentro do espetáculo. Então é uma interação com os personagens, com o ambiente, com a cenografia, com os efeitos gigantesca. O Maurício e a Gabriela são atores que levam o encantamento ao público. Sou a memória do mestre da fantástica fábrica de Natal. E a ideia do reino do Natal é juntamente demonstrar as memórias que fundaram este lugar como o reino do Natal e resgatar as memórias de quem assiste o espetáculo. As memórias de natais passados, as memórias de afetos que nós temos em relação a essa celebração, que é universal, não é mesmo? A gente guia as pessoas durante todo esse trajeto para elas conhecerem as memórias que transformaram este lugar no verdadeiro reino do Natal. Mas aí durante o caminho nós vamos chegando a um lugar muito especial, que é o baú das memórias, onde as pessoas podem resgatar as suas memórias especiais do Natal. E aí todos descobrem que o mais importante mesmo é estar perto das pessoas que elas amam, é compartilhar os momentos de magia com as pessoas que são especiais na nossa vida. Um momento que encanta todos os públicos, de forma lúdica, mexe com memórias. Seis apresentações por semana, dez por dia. Em três anos, desde que surgiu a atração, estima-se que mais de 60 mil pessoas já passaram por aqui. É uma experiência diferente, né? Diurna, né? O único espetáculo da programação dos espetáculos pagos que acontece durante o dia, né? Os outros espetáculos são os grandes e tradicionais espetáculos do Natal Luz, grandes férias de Natal, fantástica fábrica de Natal e o Nativitatem acontecem à noite, né? Durante praticamente todos os dias da programação do Natal Luz. E esse é um espetáculo que acontece durante o dia. Então é a oportunidade para o público, durante o dia, nos seus passeios pela cidade, nesse contato com a natureza, com a arquitetura, com as etnias, com o calor humano, com essa arte do bem receber que a gente tanto fala aqui dentro da cidade de Gramado, fugir aqui para dentro desse lugar lúdico e conhecer essa história linda de amor, né? As apresentações do reino do Natal são para toda a família e acontecem no complexo de eventos Expo Gramado. O 38º Natal Luz conta com mais de 500 atrações até 21 de janeiro.